Música Prazer em apresentar mais um pneu da família Rode, o Rode 6 que acaba de chegar, ele está 15% mais eficiente no piso molhado. Isso pro pneu que já foi referência, eu me lembro muito em 2007, no Rode 2, a gente num instituto na França totalmente neutro, onde a gente tinha a condição de controlar a pista lâmina d'água em milímetros ali. E a gente testou contra tudo, foi o pneu referência no mundo e ele sempre foi o melhor na chuva e agora 15% a mais. Isso se deu por composto novo, uma carcaça nova e principalmente mais sílicas, 100% de sílicas ali e sílicas que cada ponto vai aumentar a durabilidade, vai aumentar a aderência também em piso molhado. Sem falar no desgaste, estamos falando em 10% a mais, estamos cerca de 15 mil quilômetros em média durando um Rode 6 e isso tem pessoas que fazem mais de 20 mil quilômetros já no Rode 5, imagina agora com 10% a mais de durabilidade. Então, um pneu que traz um monte de tecnologia e na parte do GT, que são motocicletas mais pesadas, ele melhorou em todos os aspectos, até na aderência no seco, que o Rode 5 já era, acho que um pneu que surpreendeu todo mundo. E principalmente a gama, estamos falando de 150, um 180 aqui, aqui do meu lado um 160, um 190, então você vai calçar praticamente todas as motocicletas que a gente fala, desde naked de 400 cilindradas, esportiva de 400 cilindradas, uma 500, uma 600, 50, uma 1000, então você tem desde naked Sport Touring e muitas Big Trails. A gente pode ver o novo desenho, os sucos estão maiores, o Rode 5 tinha 12% de toda a banda de rodagem voltado a sucos de drenagem, aqui estamos falando em 14%, mas logo que você chega, começa a inclinar, passa mais ou menos 35 graus, ele já reduz bastante os sucos de drenagem, dando mais área de contato, inclinou mais, ele vira praticamente um pneu slick, então ele é um Rode, mas que surpreende muito também nessa utilização esportiva. E para a durabilidade, a gente está falando aqui, um composto mais duro no centro, com mais sílicas, em 44% aqui ocupando, para dar muita durabilidade, 48% aqui no pneu dianteiro, passou isso, entra um composto muito mais mole, vira um chicletão aí, que de novo, é um pneu que hoje eu uso bastante numa moto dessa, pegando estradas, indo em centros urbanos, e no curso também de pilotagem, ele é tão seguro que essa moto é usada pelos instrutores e também pelos alunos, e a confiança que você tem, muitas pessoas acham, é um curso lógico, é um curso mais voltado em desenvolver em cima da motocicleta, não como moto velocidade, mas eu estou no autódromo, então a gente chega num limite muito fácil, e é impressionante a confiança que todo mundo tem, se eu não avisar que é um pneu Rode, vão achar que estão andando até com um pneu mais racing aqui, de tão versátil que ele é. A gente está aqui hoje, um dia de trabalho com uma CV650R, usando o pneu Rode 6 nela, a experiência que eu tive com esse pneu hoje foi maravilhosa, um pneu muito progressivo, que ele deixou que eu tivesse frenagem bem forte, e ao mesmo tempo, ele suavizava minhas entradas de curva, eu conseguia frear com o pneu inclinado, ele me permitiu também uma aceleração forte e constante na saída das curvas. Então acho que, para quem já amava o Rode 2 pelo compromisso dele, depois o Rode 4, o Rode 5 veio para mudar muito o conceito, de aumentar mais essa esportividade, além da durabilidade de frenagem, de toda a aderência no molhado, e agora o Rode 6 vem ainda para melhorar o que já era muito bom.